Você Eu amei Demais Você Que ontem me sufocou De amor E de felicidade Hoje Me sufoca de Saudade Você Que já não diz pra mim As coisas Que eu preciso ouvir Você Que até hoje Eu não esqueci Você Que eu tento me enganar Pensando Que tudo passou Na realidade Aqui em mim Você Ficou Você Que eu não encontro mais Os beijos Os beijos Que já não me dou Fui tanto pra você E hoje não sou Fui Tanto pra você E hoje E hoje Sou Eu Que eu sou Que eu sou Que eu sou Eu 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 Legenda Adriana Zanotto